Oi, nós somos o Drunk Daniels e hoje a gente vai responder uma pergunta para a semana de produção musical do Alatage. Bom, a pergunta é, como traduzir o máximo de identidade e personalidade possível na produção musical? Então, para começar falando disso, nós temos que contar um pouco da história do Drunk, que eu acho que a gente passou por vários momentos, assim, desde a ideia inicial até onde está agora, foram vários momentos importantes, principalmente nessa questão de identidade, de se expressar e tudo mais. Então, no início do projeto era para ser uma ideia disco house, assim, não tinha nada a ver com o que é hoje em dia, nem com o que foi, enfim, mas foi um lance que a gente queria fazer, gostava, era um negócio que atraiu os dois, até porque eu era mais tech house, mais coisas assim house, a Graça era mais tech, e em gêneros, assim, morava na Europa no início, então tinha mais essa sonoridade mais densa, e a gente demorou um tempo para chegar num consenso, numa ideia, assim, depois que saiu a Bumper Unisteiro, que foi o nosso primeiro lançamento, que abriu super portas para a gente, assim, porque naquela época era um pouco diferente chegar a projetos novos, assim, por mais que a gente já tocasse há bastante tempo separadamente, lançar numa gravadora grande, assim, mandando demos, assim, era bem difícil, mesmo a gente tocando fora, enfim, algumas coisas assim, era um pouco mais difícil de lançar. As gravadoras que a gente conseguiu bastante contato na época foi via Facebook, ou até as vezes que a gente ia tocar na Europa, conhecia as pessoas, enfim, hoje em dia está um pouco mais prático, não está mais fácil, mas está mais prático, assim, o relacionamento com as gravadoras e tal. Mas na época a gente não fez mais nada parecido com a Bumper Unisteiro, assim, enfim, a gente fez mais uma até, mas acabou não lançando, mas nossa ideia era lançar a Tech House, a gente sempre quis fazer isso. Europeu não, Tech House, mas europeu, com as nossas influências, assim, o teu lado mais percussivo com o meu, que era mais puxando para o técnico, com baixos mais, não tão, como é que eu posso dizer, variados, assim, mas com bastante groove. É isso, e a gente, foram até os lançamentos que começaram a dar mais cauda, assim, no projeto, foi realmente essas músicas Tech House, que a gente lançou na Tool 1, na Lost, na época ali, que foi o que abriu bastante coisa também na sequência da Bumper Unisteiro, mas a gente fez... Proporcionou tocar fora, né? E daí isso aí nos proporcionou tocar fora, principalmente as músicas na Tool 1, assim, até hoje a galera escuta bastante, enfim, quando a gente vai para lá, as últimas vezes que a gente foi, a galera comentava bastante daquelas músicas lá, desde aquela época acompanhando, enfim. Então, o Tech House foi sempre uma ideia que a gente quis trabalhar, mas a gente sempre trabalhou meio, falando de identidade, não era o que era o gênero, o Tech House. A gente tinha algumas características sonoras que nos agradam, que eu acho que isso favorece muito, tanto na pesquisa de música, quanto para ver o que a gente quer produzir, sei lá, porque a gente gostava, eu gostava de som percussivo, então eu queria usar isso de alguma forma, ou mais da parte shaker, assim, não tão congas e tal, essas coisas assim, mas eu sempre gostei desse chacoalhado, assim, nas músicas tem... Sempre fiz e gosto e consigo trabalhar bem com aquilo ali também, então era uma identidade minha, pessoal também, que cabia com o Tech House, óbvio. A Grazi já tinha esses baixos mais retos, menos shaker, bem menos shaker, então eu usava até demais. Na parte de arranjo ali, mais repetitivo, que era bem o que dava ali, tipo, por isso que a galera também falava assim, nossa, o som de vocês é muito Europa, né? Isso foi uma coisa que nos ajudou e também prejudicou um pouco, né? No quesito Brasil, assim, gigs e tudo mais. Mas foi um lance que essas características que a gente tinha, claro que foi dosadas dentro dos gostos de cada um, mas a gente conseguiu mesclar, não ser tão, digamos, chacoalhadão, ser um negócio um pouquinho mais contido, mesmo o som do Drank sempre foi chacoalhado, esse Tech House, assim, mas não tanto, tanto quanto alguns sons que eu fazia antigamente. Até pelo fato de... A gente é uma dupla, né? Então une aquilo que o Vini gosta com o que eu gosto, ah, mas isso assim, não gosto tanto. Então é uma coisa que essa lapidação ali do... Para chegar numa identidade, ela demora mais um pouco, porque assim, tu vai testando, né? A gente vai testando. E o lance de testar é muito importante. Testar e escutar, né? Porque a gente, da música eletrônica, nós todos que trabalhamos com música eletrônica, dance music no geral, ela é muito nichada já, né? Então eu acho que os produtores que acabam conseguindo se reinventar ou lançar cada vez mais sons legais, ou sons legais que inspiram as pessoas e tal, são pessoas abertas. Claro que tem alguns gêneros, por exemplo, o Tecno, claro que tem vários subgêneros, assim, mas é um som mais denso no geral, entendeu? Não tem aquele negócio, um que é muito leve, o outro. Tem estéticas que, claro, até o Afro House foi originado do Tecno ali, entendeu? Que era um Tecno, era um som mais denso, mas com perks mais sérias e coisas assim. Então eu lembro que em 2018, mais ou menos assim, a gente já tinha lançado, 2017, 2018, acho, né, Grazi, mais ou menos isso, a gente já tinha lançado um monte de música, Tec House, enfim, bastante suporte dessa turma de Tec House, e principalmente, galera da Hot Creations lá, sempre tocou bastante nossas coisas, e a gente sempre teve um contato com eles legal, com essas músicas, assim, e, enfim, a gente começou a enjoar um pouco daquele groove, assim, mas não era... O primeiro problema que a gente sofreu, que eu lembro na época, que foi a época de lançar as músicas, por exemplo, 2017, depois de dois, três anos, já lançando bastante coisa legal e tal, tendo um segmento ali, não estava bem um planejamento ainda como é hoje em dia, né, Grazi, de lançamentos, uma organização profissional, como deveria ser, mas a gente tinha muita música, a gente já lançou 150 músicas e um álbum, e de que um álbum tem 13 faixas, então a gente sempre lançou muita coisa, e o lance de fazer muitas vezes música, assim, fazer bastante, isso favorece a gente conseguir lapidar o que a gente mais gosta, de uma forma que seja agradável para as pessoas ouvirem, funcionem na pista, ou, de repente, venda-se, seja o teu propósito, ou seja escutada, enfim. Então, hoje em dia mudou bastante isso, mas na época, a gente não estava conseguindo mais lançar algumas músicas, porque, por exemplo, a gente já tinha lançado duas, três, em várias gravadoras legais, assim, duas, três vezes nessas gravadoras, ou um release que funcionou muito bem, e as gravadoras, naquela época, começaram a querer não só da gente, mas eu notei de vários artistas que a gente conversava, gringos e nacionais, que eles só queriam aquela bomba A++, assim, não queriam mais um som, assim, sabe, um EP. A gente já sentia, tanto nas gigs, quanto para produzir, tipo, sentia, principalmente para produzir, uma pressão de que tinha que entregar uma coisa que não era o que a gente queria, porque a gente já estava na cabeça, assim, olha, eu acho que chegou o momento que, tipo, ai, não, a gente não aguenta mais fazer aquele monte, digamos assim, de loops retos ali, explosão, aquela coisa, volta, quebra tudo, e a gente, cara, vamos, a gente está afim de atingir mais pessoas, né, e a gente plantou aquela sementinha na cabeça, como que a gente pode ouvir, né, ser ouvido por mais pessoas? Isso, e uma coisa também, que na pista, por exemplo, que influenciava muito, que para mim, principalmente, antes de tudo, eu sou DJ, então, eu gosto de tocar, aquele negócio de olhar para a galera, vibrar junto, sentir aquela energia, essas coisas, então, está sendo para todo mundo, óbvio, bem difícil, mas a minha principal característica, assim, é ser DJ, então, antes de tudo, de produzir e tal, então, esse lance da pista, de a gente ir tocar, às vezes, e ter que tocar bem forte, entendeu? Claro, todo mundo quer tocar nos melhores horários, quer fechar a festa, quer, enfim, fazer essas coisas, a gente conseguiu fazer isso com o nosso som próprio, assim, isso foi muito bom para nós incentivar e ver que a gente estava tendo mais espaço, porém, chegava, nós íamos tocar, às vezes, e, tipo, tinha que dar no meio da galera, não tinha uma opção B, assim, de, tipo, podemos, ah, ser mais melódico, ou mais, não, a galera esperava as nossas tracks, pedia as nossas tracks, obviamente, então, ficava meio, né, nesse jogo que, na verdade, era o que a gente buscava, só que meio saturou para nós, assim, chegou uma hora que a gente não, não estava mais feliz fazendo isso, eu, para mim, isso me afetou muito para tocar, porque, não que se a gente tocasse outra coisa, não funcionaria, mas, a gente sempre achou meio desrespeito, não tocar nossas músicas para a galera, ou a galera pedir música, claro, se pedir água hoje em dia é uma muito antiga, fica às vezes meio difícil de encaixar em alguma música, mas, sempre que desse, se fosse um request bom ali, que encaixasse, a gente sempre tocou, então, nunca fez live, de tocar só nossas, porque a gente gosta dessas experiências de outros artistas, misturar junto com o que a gente faz, e, em 2018, 2017 para 2018, ali, a gente estava, a gente estava tocando menos, assim, porque, não estava legal para tocar, não estava, a Grazi estava com o projeto dela também, o Alauat, que tinha iniciado, né, Grazi, e, a gente estava super infeliz com o som que a gente estava, até atrasou os lançamentos da época. Claro que eu ia falar assim, ai, estou muito infeliz, triste, era, vinha uma sensação, de que precisava de uma evolução sonora, então, não é aquela coisa que a gente fez, Plim, vamos fazer um Afro House, não, foi uma coisa que, literalmente, a gente foi, agora, acho que até o Vini vai entrar nesse assunto da rádio, Vini, no Hangover, que a gente precisava de uma mudança, a gente sabia que queria uma mudança sonora, tanto de estética, para atingir novos públicos, só que a gente não sabia, esse é a, eu acho que é a chave da questão, eu acho que é meio impossível, ah, eu vou fazer tal coisa, é uma coisa que a gente busca, que a gente estuda, e que vai vindo naturalmente, pelo menos, a gente ter tido, ter feito essa mudança, que a gente migrou do Tech House para o Afro House, foi step by step, assim, foi muito natural, pela questão que eu acho que tu vai falar agora, não é, Vini? E até uma questão da identidade que tu falou agora, não é um negócio que nasce pronto, entendeu? Tu vamos lá, eu vou botar uma percussão e vai ser minha identidade, entendeu? É um negócio que acontece devido à repetição, devido às tuas referências, devido à tua identidade própria musical, que uma hora ela vai brotar com uma força maior, assim, como a gente falou, eu sempre gostei dessas percussões, dessas coisas, a graça sempre foi melódica, sempre gostou disso, hoje em dia com o Afro ali, a gente consegue misturar muito, e para a gente até começar a trabalhar com os Afros, foi nessa época, eu particularmente não estava querendo produzir mais o Tech House, e tinha uns lançamentos que tinham atrasado, assim, era para sair no verão do Brasil, acabou saindo no verão europeu, de 2017, 2018, isso acabou acavalando algumas músicas, perdemos oportunidade de outras e tal, isso acabou atrapalhando muito o nosso planejamento, que a gente estava fazendo, e então a gente não estava muito feliz com isso, e teve o programa da rádio, que ele caiu, na verdade, como uma luva para a gente, porque a gente queria mostrar um lado mais artístico do Drank, um lado, sei lá, enfim, outra cara, não só aquele som mais denso, mais forte, mais explosão. foi um desafio, porque não era comum ter programas, assim, online como é agora, durante a pandemia, que isso deu um boom, a gente teve que, se tudo se estruturar, fazer blocos do programa, vamos trazer novidade, vamos trazer demo, vamos ouvir outras coisas, e aí foi a chave da questão. E aí foi a chave mesmo, assim, tipo, aí... Né? Ouvir sonoridades novas. Esse foi o chave da questão. E a ideia foi muito interessante, porque, assim, a ideia era o quê? Vamos tocar o que a gente não toca na pista, entendeu? Para a galera ver, assim, tipo... Não consegue tocar, né? É, o que fica muito difícil a gente tocar na pista, a gente vai tocar aqui, independente do BPM, enfim, do gênero e tal, e automaticamente, assim, nessa mesma época também, foi uma época que a gente nos atraiu muito esse som, mais organic house que é hoje em dia, assim, entendeu? Com mais percussão, mais leve, entendeu? Um pouco mais leve, melódico, groove, enfim, com várias características sonoras que a gente gosta. Por isso que eu falo, gosto de falar bastante isso, até nas aulas e tal, para a galera, até quando for pesquisar música, não ficar só, gosto de tech house, não está só um tech house lá. É óbvio, tem que ouvir de tudo, porque às vezes estou ouvindo alguma coisa ali, depois que está lá na hora da tua produção, te dá um... Cara, por que eu não coloco isso? E foi exatamente isso que aconteceu com a gente, naturalmente, de tanto a gente ficar pesquisando o som novo para trazer para o programa, porque era um programa semanal, e que a gente tinha que falar ao vivo, tinha toda aquela questão de vergonha e tudo mais, então a gente queria fazer bonito e trazer som diferente, só que a gente não tocasse nas pistas. E foi através do Organic House, do Afro House, que a gente, cara, o Brasil é tão rico, por que a gente não começa a trazer um pouco disso para o nosso som? A gente baixa o BPM, começa... E foi fluindo, né, Vini, nas primeiras... Até uma coisa do Brasil, assim, que é legal, tipo, tanto o nosso álbum, que se chama Zabumba e tal, não tem vocal em português, por exemplo, até porque foi pensado isso, não era para fazer um álbum de música brasileira. A nossa ideia sempre foi tentar mesclar instrumentos brasileiros dentro de uma estética de música eletrônica, porque o que mais a gente via era sons caricatos, assim, no break, entra a bateria da Beija-Flor lá, e daí estourava outra coisa, entendeu? Normalmente gringos, isso eu estou falando há 10, 12 anos atrás, faziam muito, assim, vinham tocar no Brasil, faziam uma... Ou pegavam a música do momento, faziam, sei lá, um remix, alguma coisa, e tocavam. E isso sempre eu achei muito feio, assim, nunca gostei. Então a gente sempre teve muito cuidado, assim, em trabalhar com música brasileira, assim, com essas coisas, em somar no estilo, entendeu? Isso, nossos primeiros lançamentos não está muito evidente, que ainda foi uma época de transição ali, né, Grazi? Que a gente estava testando algumas coisas. É engraçado, né? É engraçado que quando a gente mandou a primeira vez, a gravadora curtiu, porque achou, opa, não é a Afro House, mas tem a ver com a Afro House, Né? É diferente, a gente gostou, mas eles queriam lançar como o Teck House, né? E a gente pensou, mas isso também não é... Eu fiquei irritadíssimo. Eu não, como assim? Não é Teck House. Não tem nada a ver. A gente ficou naquela coisa, na gravadora, falando uma coisa, a gente falando outra, mas daí, no fim, foi. E isso foi ali, foi aí que aconteceu a mudança, né? A virada de chá. É, em 2018, a gente lançou o EP Gamboa, tem a Mambossa Gamboa e a Machixe. As três músicas, as duas entraram no top, a Machixe e a Gamboa e a Gamboa foi top 20 do Beatport. Então, foi uma música que, assim, que a gente, era um som que a gente gostava muito, mas aquilo era ainda uma mescla, era um afrotec, assim, era um afro com Teck House e a Mambossa era super melodic house, era outra coisa, assim. É, bem puxado aí, mas porque eu gosto, né? É, mais melodicuzão, denso, lembrando um pouco. Isso. E daí, depois disso, a gente começou, deu certo esse EP Top 20, enfim, a gravadora pediu mais músicas às séries-produções, eles foram os caras que, como a gente entrou em outro gênero, assim, isso foi um lance que ninguém nos conhecia, entendeu? Isso que é um ponto importante de frisar, que muita gente acha... Ah, vocês já lançavam em gravadoras legais, ficou mais fácil, né? Não foi, na verdade, a gente mandou demos para as gravadoras que a gente achou o som mais legal que a gente tocava na rádio, entendeu? Então, duas que responderam, duas que responderam. A galera do seu, de cada nicho, não sabe quem são, né? Os outros, as outras gravadoras dos outros estilos. Então, a gente literalmente recomeçou. Isso. E o legal foi que, assim, nesse segundo EP que a gente lançou a Raze e a Rebolado, a Rebolado foi top 10, a Raze foi top 10 já, daí, foi quando a gente já começou, a botar mais a bumba, botar pandeiro, botar coisas assim, que a gente viu que isso chamou muito a atenção também, e era uma coisa que a gente já queria fazer, entendeu? Então, a gente viu que deu certo o que a gente queria fazer. E com o passar do tempo, teve um remix para o Fênix Omar e para o Oscar P, que foi muito importante, da Filter African Blues, que era um som que a gente cansava na rádio de tocar, e bem no fim, a gente lançou na mesma gravadora que foi a série que tinha lançado essa música e oportunizou da gente remixar. E esse ficou bem nessa estética afro-Brasil, assim, que tem bastante pandeira, um somzinho mais leve e tal, tem outras referências afro-brasileiras, e essa identidade, digamos que, é a mais vendável o Drunk Daniels, porque acabou que a galera começou a nos associar com o afro da América Latina, assim, a gravadora começou a receber muito mais som do Brasil, da Argentina, México, Colômbia, Venezuela, com sons, com essas características, latino, com instrumentos mais da nossa região, assim, da nossa região do mundo, assim, e sons quentes, com groove e tal, nada muito parado ou atmosférico ou melódico, enfim, é uma mescla do que a gente fazia do Tech House com o acelerador um pouco menos, mas tem aquele groove pista, enfim, então a gente... É um som sonoro que nos permite tocar em diversos horários de um line-up, a gente pode abrir, a gente pode tocar no meio, a gente pode fechar, então, isso é uma coisa que nos agradou muito e, assim, naturalmente, a gente foi migrando, porque, basicamente, como é que posso dizer, a identidade tem muito a ver com o que a gente sente e gosta do que está fazendo e isso foi fluindo naturalmente para a gente, assim, sem querer, a gente achou um novo estilo no qual a gente se sentiu muito bem, claro, tivemos muito cuidado a usar os instrumentos para que não ficasse, como o Vini falou, caricato, uma coisa com uma base eletrônica ou muito acolão. e até quem não conhece o nosso álbum está lá no Spotify, a Bumba vai lá dar uma ouvida porque está bem diferente, está bem para ouvir mesmo e até é interessante ouvir todas as faixas, uma atrás da outra, para entender o contexto do álbum. É uma historinha toda. Para entender o que a gente está falando sobre a identidade, né, Vini? Isso. Não, e até, tipo, para concluir, assim, um pouco sobre esse assunto, o que mais nos ajudou, assim, foi tentar expressar cada vez mais melhor, na verdade, o que a gente gosta, entendeu? Porque, por exemplo, o Sonho da Percussão sempre teve enraizado em mim, assim, isso é fato, quem, de repente, pesquisar ali, tanto Vini Ferreira quanto o Drunk, sempre teve isso aí presente. E o Som da Graça também, sempre teve essa melodia, essas coisas mais marcadas que antes do Drunk a gente não usava tanto, mas também tinha essa parte mais densa da referência dela, dos elementos um pouco mais retos, algumas coisas assim. Então, a dica, eu acho que, pelo menos da minha parte, que eu posso dar, que eu acho que funciona muito bem, é a gente ouvir muita coisa e ter essas características do som que a gente gosta. Ah, eu gosto de som com vocal ou não, mas gosto, eu gosto de som dançante, eu gosto de som melódico também, e eu gosto, enfim, de bastante percussão, digamos, um exemplo. mas de repente vocês podem achar esse tipo de som no Deep House, no Orgânico, no Afro, no Tech House, enfim, vários gêneros. Então, a gente tem que ser um pouco mais mente aberta, assim, isso pode nos auxiliar hoje em dia, que a galera acaba sendo às vezes meio copista, assim, eu vou fazer o synth do fulano, eu vou fazer o som igual do Black Off, enfim, coisas assim, entendeu? E às vezes, só a cópia pode... Espelhar não é copiar, né? É, a cópia acaba não sendo original, entendeu? Então, esse lance da originalidade vem com o tempo, mas a gente tem que estar com a cabeça aberta para poder tentar absorver e cada vez melhorar o que a gente gosta na hora de se expressar. Não adianta eu também tentar fazer algo que não bate forte aqui, entendeu? Só por pensar... Fazer mil vezes, né? Faça mil vezes o que tu já estiver fazendo. Gostei do que eu estou fazendo, estou unindo tudo faz mil vezes, porque olha o que aconteceu com a nossa primeira música, né? A gravadora achava que era uma coisa, a gente achava que era outra e não era nada disso. E hoje em dia, por exemplo, muitas pessoas mandam, uma galera produtora aí manda como referência, ó, o meu soul não é isso, não é aquilo, mas ele é mais Frank Daniels dentro do Afro House. Até há pouco tempo agora a gente participou de um live com o Boris Sattva, que é o cara que inventou, o criador do Afro House, a gente foi convidado para participar, para falar sobre o Afro House do Brasil. Então, a nossa característica, não é ser Afro House, a nossa característica é somar com os elementos nacionais, com groove, de repente, um pouco mais dançante do que o afro tradicional africano, assim, que é um som mais atmosférico, mais pensativo, até em alguns momentos, e forte, também dark, assim. Então, a nossa característica, hoje em dia, é usar desses grooves mais marcados, não é uma percussão, é usar esses elementos, alguns tem pandeiro, alguns sons tem pandeiro, outros baixo é surdo, usa a bumba, outros tem, enfim, a tabaque. Mas claro que tem instrumentos que a gente usa direto nas músicas, né? A gente criou algumas viradinhas que, obviamente, a gente não vai colocar em todas as faixas, mas tem viradas que são bem características. Viradas de atabaque, de coisas assim, coisa na rap, com vintage, tá presente, por exemplo, na Better Days, com os fãs também, tá presente. Então, a dica melhor que a gente pode dar para concluir é a gente pensar nessas características, assim, isso nos favoreceu muito para a gente conseguir expressar melhor o que a gente gosta, isso é um fato muito importante que aconteceu, e também vocês conhecerem mais, de repente, outras coisas, saírem um pouco do convencional, não ficarem tentando, de repente, fazer uma coisa que não está fluindo, entendeu? E agregar outros gêneros, outras referências no som de vocês. Assim, vai construir alguma parada mais original e alguma coisa que realmente chame a atenção no meio de tanta música, senão a gente vai sempre ficar fazendo coisas muito parecidas com o que já existem e não que esteja errado, mas tem que acertar a mão daí lá na gaveta para dar certo, para funcionar, assim, os sons mais originais, às vezes, deixa as pessoas mais intrigadas, provoca mais, deixa as pessoas mais curiosas e isso é um fator importante a gente que é artista se manter provocativa, se manter atraente musicalmente falando, assim, então, façam isso, espero a gente ter ajudado vocês aí e mandem som para nós também para a gente tocar bastante por aí nas rádios e tudo mais. Valeu! Tchau! Tchau! Tchau!